que tal amigos sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal galera a naiante no para e está está fazendo evento traz evento olha só alguns bacanas eu diria outros interessantes mais que você tem que gastar isso mesmo mas em este vídeo vamos falar de um evento eu diria de um super evento e como nos gusta totalmente gratis olha só galera a partir deste 14 de dezembro vamos ter um evento relacionado com um novo filme de pokémon go segredo da selva e este evento nos vai trazer olha só uma pesquisa especial que nos vai dar a selva mas não só isso galera porque selva vai vir chá e olha só e o melhor esquece para todo todo mundo olha só galera você não precisa comprar um ticket simplesmente você precisa realizar esta pesquisa mas tenha muito cuidado porque a naiante explica que esta pesquisa vai ser a parte um tempo olha só então eu recomendo assim que estiver disponível a partir do dia 14 às 8 horas da manhã realiza no menos tempo possível para você depois não se queixar depois não se lamentar por não ter aproveitado esta oportunidade e capturado este selva e shiny nossa da hora muito muito da hora e em esta pesquisa vamos ser guiados no por o professor willow e sim por time gorro que sinto quem sabe nos vai trazer algumas tarefas novas é só esperar eu tô muito ansioso por fazer esta pesquisa e outra coisa também é que o time gorro que se está voltando a pokemon go olha só o balão de miau en el qual você clicava e enfrentava a jesse e jace não se sabe até quando eles vão estar a vez passada eles estiveram mais ou menos uns dois três meses eu espero que desta vez esteja esteja igual de tempo lembrando que ao dejo tarelas você podia capturar e cans e cofin sombroso shiny olha só eu só peguei cofin sombroso shiny tudo bem tudo bem e outra coisa é que eu acho eu acho que eles podem vir com algum pokemon novo então por aí estão especulando que pode ser jamais que de galhar mas não tem nada confirmado é só esperar até esse dia ea gente vai descobrir outra coisa é que o dia 25 de dezembro a vez a véspera de natal ele vai aparecer com maior freqüência durante o dia inteiro então interessante né caso caso você não esteja com muita resaca nesse dia você pode jogar e quem sabe capturar ele shine né também vamos ter algumas roupas para sua avatar na loja totalmente de gratis como nos gosta né muito muito bacana caso você goste sempre equipar sua avatar com roupas novas aproveita né aproveita outra coisa é que durante este dia 14 de dezembro às 8 horas da manhã horário local olha só galera horário local e até o dia 17 de dezembro às 22 horas e horário local igualmente do lugar onde você estiver jogando vamos ter um evento olha só na na natureza vai aparecer porque nós como o jogo como tribo acho que se pronuncia como cotone como não me lembro como se pronunciar esse bichinho mais muito logo é você uma coisa assim ele tem chine interessante né interessante em reis vamos ter a folha só ali que tungi olha não vai ser com o lega sim mas tudo bem para quem ainda não capturou ele chine olha interessante maguai de fligo olha fligo no bichinho é bom é bom e rufle olha só galera olha só não só de cinco quilômetros vota nos baby olha só mas não todos não todos vai aparecer iglipuz vai aparecer esmochum vai aparecer ele aqui mabby e a pré evolução de sudogudo olha só e também um pokémon que no es baby vai aparecer rufle e se você repara rufle vai aparecer novos de cinco quilômetros e na reis e se você tiver sorte você vai conseguir capturar ele chine olha só galera chine por enquanto a gente só consegui capturar ele de recompensa da go bateli mas em esta temporada ele está um pouquinho é difícil olha só mas desta vez olha quem sabe você tem sorte ao que tendemos que fazer bastante reis né e tem chocar bastante solos não sei que tão fácil vai ser mas tudo bem galera é interessante o bichinho que é na copa voadora tinha até sua utilidade mas depois eu acho que é um pokémon só para registrar e pronto olha só também outra coisa interessante é que durante este 14 de dezembro até o dia 21 de dezembro temos mais tempo de 8 horas da manhã do 14 até 10 horas da noite do dia 21 de dezembro horário local galera vamos ter mais um novo pikachu olha só desta vez vai ser o pikachu explorador eita olha só diferente um chapéu diferente e ele pode ser chine então ixi mais uma carreira nossa para capturar este pikachu shiny vai estar só mais ou menos por uma semana tudo bem e não é só isso ele também vai aparecer aparecer em reis olha só tudo bem tudo bem e não sou isso galera en esta terça-feira dia 15 durante a hora holofote esse pokémon é o que vai aparecer lembre-se que a naiante nos tinha falado que algum pokémon misterioso e vai aparecer um pokémon meio novo algo assim olha só vai ser este pikachu então caso você não consiga tenta jogar essa hora holofote que quem sabe você tem sorte e captura le chine e também ao você tirar uma foto de algum pokémon jesse e james pode aparecer olha só e sempre que tem algum evento assim de recompensa da algum pokémon como deles né então vai que vai que aqui estou estou como criando uma expectativa vai que eles traigan algum pokémon novo assombroso shiny e nesta foto você consiga também eles como recompensa e vai que pode ser eita vamos esperar vamos ver o que acontece vamos ver que é tão fácil essa pesquisa de célebi nossa eu quero célebi chine e muito muito da hora imagina no futuro célebi chine e mil chine no mesmo time da goba tv eita maravilha né maravilha galera vocês que acharam deste evento será que é bom será que é ruim vocês vão participar querem muito capturar esse célebi chine deixa nos comentários e já sabe se você ainda não está inscrito no canal se inscreva a ti o sininho da notificações e se tiver instagram me siga no meu instagram muito obrigado e fui